Olá pessoal, o ano já começou. É hora de enfrentar os desafios e você não deve pegar a estrada desprotegido. Faça hoje mesmo a cotação da proteção do seu caminhão com a maior cooperativa de proteção de caminhão da América Latina. Ligue ou envie o WhatsApp para 085-981-15-3031 ou 981-72-3031, que os consultores estão a postos para lhe atender. Não importa o ano, modelo e marca, a AutoBem Brasil protege o seu caminhão, seja ele caminhão carreta, cavalo mecânico, implemento ou até mesmo caminhão 3 quarto. Na AutoBem Brasil você conta com a cobertura completa. E tem mais, o seu caminhão pode ser dirigido por qualquer motorista da empresa que esteja devidamente habilitado para o veículo. Tá valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... AutoBem, cooperativa e especializada em proteger veículos pesados. Maguila Truque Service, aqui o seu caminhão está sempre em primeiro lugar. Ceará Caminhões, onde você compra caminhão seminovo com cara de novo. Grupo Cardão Nordeste.